Muito bem, vereador Mário, a partir desse momento passamos a ouvir os componentes do bloco parlamentar PSDB, PMDB, DEM, PPS e PDT. Inicialmente o vereador Marcos da Rosa, que possui o período de até 5 minutos. Vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, presidente desse parlamento. Vereador Beto Tribes, vice-presidente, vereador Jens-Jurgen Mantel, secretário. Senhores vereadores, distinta plateia, quero cumprimentar a todos, também a todos os que nos assistem através dos veículos de comunicação. Muito boa tarde a todos. Eu quero dizer a todos os meus colegas vereadores, que vocês terão sempre o meu apoio, o apoio deste vereador. Em todos os projetos, todas as ações propositivas, que realmente visem o engrandecimento da nossa cidade, sem demagogia. Vocês sempre terão o meu apoio. Quero reafirmar isso aqui, independente de sigla partidária, porque esta era inclusive a minha proposta de campanha. Quero dizer que o atual governo, apesar de todas as dificuldades encontradas no início dessa gestão, através, embora tenha encontrado dificuldades, sobretudo na questão financeira, o novo governo tem tomado algumas atitudes, algumas ações importantíssimas para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu quero destacar aqui hoje, uma ação muito importante, que é a abertura de um novo sistema para a consulta de viabilidades, para que novas empresas sejam instaladas aqui em Blumenau. O que acontecia antes desse processo, é que muitas empresas com o regime, elas enfrentavam uma verdadeira maratona, muita dificuldade para serem instaladas, e muitos contadores, muitos potenciais empresários acabavam desistindo, acabavam morrendo na casca, como se diz. E com essa nova ação, com certeza, haverá geração de emprego e renda, haverá a valorização dos empresários de nossa cidade. A burocracia do poder público, ela deve ser banida, e nós queremos fazer parte disso. É lógico que existe muito ainda a ser feito, nada se resolve de um dia para o outro. Durante a campanha eleitoral, eu tive a oportunidade, a grata oportunidade, de estar em muitos lugares, com, na época, candidatos, o nosso atual prefeito municipal, e também o vice-prefeito, e nós conversamos muito a respeito desses itens aqui, que eu citei, principalmente, a verdadeira maratona, a dificuldade que os contadores, os potenciais empresários enfrentavam no sistema anterior, para poderem ter acesso, para poderem ter a consulta de viabilidade aprovada, analisada, ter o parecer das secretarias, enfim, da administração pública. Isso está sendo solucionado, o que levava antes cerca de 20 minutos, 20 minutos hoje, isso pode ser concedido em até 30 minutos. É um ganho, um ganho aqui, astronômico, um ganho excelente, extraordinário, para o cidadão blumenauense, para a administração pública municipal, e eu quero aqui elogiar esta atitude. Chegava há 20 dias esta consulta de viabilidade, obrigado, vereador, e agora chega, agora, apenas em 30 minutos, é possível ter já esse parecer favorável. Existem, é lógico, como eu falei aqui, muitas outras demandas, muitas outras necessidades, sobretudo, também, como eu falei para vocês, eu falava com o vereador, na época, o vereador Napoleão Bernardes, o vereador Jovino, sobre a necessidade, também, de agilizar o processo de aprovação dos alvarás de construção na nossa cidade. Muitas pessoas acabam ficando na ilegalidade, construindo, fazendo construções clandestinas, porque o processo é muito moroso de aprovação de alvarás de construção na Prefeitura. E eu tenho certeza que o novo governo vai encarar aí, com muita responsabilidade, com muito esmero, para que a população possa, cada vez mais, ser melhor atendida. E aí, todos aqui, com certeza, nós também sairemos ganhando, porque, como vereadores, todos aqui são procurados nos seus gabinetes para agilizar processos, né? E nós vamos, nós não vamos mais precisar ficar tentando justificar o injustificável. Nós temos muito ainda para fazer, mas nós queremos nos colocar à disposição da comunidade, à disposição do povo de Blumenau, à disposição dos nossos colegas vereadores, para juntos, de mãos dadas, trabalharmos para o engrandecimento da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Marcos da Rosa, primeiro secretário da mesa. Quero convidar, para fazer uso da palavra, vereador Roberto Tribés, do PMDB. E, ao falar do PMDB, também fazer o registro do ex-presidente desta casa, vereador Ivo Radlis, também do PMDB. com vários mandatos nesta casa. Por favor, vereador Beto.